Salve, salve, bem-vindo a mais um Trade Talks, dessa vez conseguimos trazer mais um grande medalhão, um grande nome aqui da publicidade para vir conversar com a gente, Luiz Aurélio Alza Morra, bem-vindo Luiz, do meu lado aqui está o Luiz Grouch, dois Luizes né, que vai É uma tendência, eu vou ter que mudar de nome na próxima tradecast, Luiz, Luiz Aurélio todo mundo te chama de Luiz Aurélio, Luiz Aurélio, Alza Morra, Alza Morra, tinha uma ideia tinha uma história que era Alza Morra, Alza Morra, mas é Alza Morra, Alza Morra, Alza Morra e é Luiz, Alza Morra, mas sempre foi Luiz Aurélio, sempre foi Luiz Aurélio, e sempre foi assim Luiz Aurélio do Bombeirinhos, é, Aurélio do Warren, Alza Morra, Aurélio do Sebrae, Luiz Aurélio da Demi Nova, Luiz Aurélio do Semol, da Nova SB, Luiz Aurélio, Alza Morra, ficava só como, como, é o Luiz Aurélio, Alza Morra mesmo, meu sobrenome sempre foi o lugar que eu trabalhava. E tem uma história que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que todo mundo acha que tu é mineiro, só que não, e é até a pergunta, a gente fala assim, como um mineiro veio parar na publicidade paranaense, só que já não é isso mesmo, mas enfim, explica essa história para a gente. Não, é porque a origem da minha mãe é mineiro, meus avós são mineiros, enfim, e eu morei muitos anos em Minas, né, morei criança, depois morei adolescente, depois morei adulto, várias vezes, né, então a gente tem um vínculo com Minas Gerais muito grande, e acho que vem um pouco daí, acho que vem daí, vem daí, mas eu nasci em Curitiba, meu pai é paranaense, meu pai era de Marechal Malé, mas eu tenho uma, evidentemente, a minha vida é que se perguntaram assim, onde mora a sua esposa? Ah, moro em Minas Gerais, então você mora em Minas Gerais, onde mora a sua esposa? Eu moro em Curitiba, então eu moro em Curitiba. Ah, a referência é a esposa, eu moro em sua esposa, né, porque eu trabalhei fora, né, então, nesse dia eu estava falando disso, né, o cara viaja muito, trabalha fora, eu trabalhei a minha vida inteira fora, trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei no Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Brasília, São Paulo, Salvador, então eu tenho uma vida de cigano, mas eu quero dizer, mas onde que você mora? É onde mora a sua esposa? Mas, no feriado, você pegava um avião para vir para cá sempre, né, com todo casado, pelo menos, né? Isso, isso, mas todo final de semana? Todo final de semana, ou ela vai. É, que bacana. Por isso que o casamento está em 46 anos já de casado. É, que bom, fala que isso é um dos segredos, né, a convivência com com pequenos episódios. Dizem que é porque a gente passa a semana longe, então, aí dura mais. Dura mais, verdade. Mas, Luiz Aurélio, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, óbvio, o tema sempre do tal quiser, de alguma forma, comunicação, publicidade, e você sabe, mudou muito, né, tem mudado muito, o mercado mudou bastante, as novas gerações, até foi um tema do último episódio nosso, é a geração Z, o que que veio e tal, e você tem muita história para contar. Eu entrei numa geração que pode ser, sabe aquela geração bem na minha vez, Melô? Então, por exemplo, eu cheguei em Curitiba em 93, estava o auge ali da propaganda, inclusive paranaense, foi a época que a Márcia estava bombando, a Estudilã, tinham boas referências, e durou ali pelo menos até um ano 2000, foi vindo, e depois entrou num outro período, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu escutava falar de vocês, escutava falar de outras pessoas, o Grof também é um pouco mais, velho que eu, ou muito mais velho, eu estou com 54, você está com, pode falar? Pouco mais velho, não, pouco mais velho. Enfim, então essa coisa do bem, na minha vez, eu participei de muita coisa, ouvi falar de muita gente, mas que não necessariamente acabei trabalhando, né, e você, você é um deles, por exemplo, eu cheguei a fazer freelance para o Moarama, né, na época da TV Bomerindos, que todo publicitário fazia, fazia um frio lá e tal, para, acho que era a semana, né, que tinha lá, uma produtora, enfim. Mas efetivamente acabei não falando com todo mundo dessa época. Conta para a gente um pouco desses casos, causos dessa época de Moarama, acho que um bom começo aí para a gente. Bom, e que você não começou na Moarama, né, essa é a... Não, eu comecei no banco, na área de marketing do banco, depois que fui para o Moarama. Era a Mauser, né, pegando o Auser, era a Hauser, que se tornou uma grande agência aqui, talvez a primeira grande agência do Paraná. Não sei se é a primeira grande, mas ela foi muito premiada, né, ela ganhou o Rio, ela ganhou... Sim, sim, era uma referência. Ganhou o Canes, enfim, ele chamava o Moarama, hein, porque era a cidade... Quem formou o Moarama, como um marqueteiro que veio de São Paulo, um jornalista, marqueteiro, formado na Getúlio Vargas, enfim, se chama de Sérgio Reis. Sim, claro. Que é o maior suidade, né, essa história, o ícone. E ele foi contratado pela Olsen, que era fora de Olsen. Aham, caramba, que isso. O Olsen o conheceu, fez um curso com ele na Getúlio Vargas, trouxe ele, jovem ainda. E aí o Luiz Antônio, que era o filho do dono do Bamerindos, do seu abelino, conheceu o Sérgio Reis e falou assim, não, você vai trabalhar comigo no Bamerindos. Que história. E aí o Grigo propôs ao Olsen e falou assim, olha, você perdeu o teu marqueteiro, ele vai ficar aqui comigo. Vai trabalhar aqui comigo no Bamerindos. E aí uma das coisas que o Sérgio Reis fez, essa house. E aí ele deu esse nome, que é o nome Tupi Guarani, que chama-se Reunião de Amigos. O Moarama é Reunião de Amigos. E aí ele fez, como ele queria reunir os talentos do Paraná, ele fez o Moarama. E fez essa house. Foi assim que começou o Moarama. Olha que interessante. Eu achava que era a cidade que o banco tinha surgido. Não era lendo assim. Não, era Tomazina, né? Eles eram Tomazinho. Tomazinho, o menino era Tomazinho. Era um caixeiro viajante que fazia desconto de casa, ia para São Paulo. Era uma história bacana, mas isso é para outro tema. Então, o Moarama surgiu assim, lá atrás. Aí teve gente muito legal aqui no Rio. Foi uma escola. Uma escola. Foi até uma escola, o Eloísio Zanetti. Substituiu o Eloísio Zanetti, que é um cara bom para vir aqui contar histórias. Sim, sim, sem doer, essa é uma história. E você? Você substituiu o Eloísio Zanetti. Na house. Na Moarama. Na Moarama. O Eloísio Zanetti foi para o Boticário depois? Ele foi para o Boticário. Exatamente. Exatamente. Que também foi um grande nome. É uma referência. É uma referência. O Eloísio Zanetti é uma referência. É brilhante. É. E tem vindo ao Paraná, vale a pena vocês. Moar ali com ele também. Tem histórias maravilhosas. Então, o Moarama... E você chegou bem também no início ou já tinha um tempo de Moarama ali? Ah, eu não tenho esse resgate histórico, assim, nesse nível e tal. Já parei para isso, mas... Eu já tinha sido o Sérgio Reis, já tinha sido o Sérgio Mestres, já tinha sido o Eloísio Zanetti. Depois eu acho que eu fui o quarto, o quinto... O gerente geral. Aham. O gerente geral. Ah, o cargo era o gerente geral. Era o gerente geral. Não existia o CCO ainda, né? Não, não era a moda do termo, era. Bom, não tinha computador, né? Sim, era telex. Sim, fazia autorização de mídia, aquelas fitas de telex. Então, você vê que a gente é antigo, né? Era no predinho aqui no centro cívico? Não, era... Era no centro ali. Ela começou, acho que ela começou na Cândido Lopes, depois a gente levou ela para... Desembargador Mota. Era uma casa, hein? Não, Desembargador Mota. Uma casa ali. Aí tinha o velho Vítor, que era o diretor de Aita, você não sei se você lembra dele. É o Paulo Branco. Paulo Mestre. Acho assim. Então, era essa turma. A turma que, às vezes, você precisava tirar eles do bar para matar o jovem. Bons tempos da propaganda. É. Cadê o jovem? Então, eu vou lá. Cadê o povo? Está no bar bebendo. Então, mas não tinha computador, era a marca de escrever, velha Olivetti, letra, lá, 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 lá. E... Começou a ter histórias aí. Não tinha, não tinha referência. Referências eram revistas importadas, né? Você reportava para fazer layout. Depois é que veio as letras, letras, como é que chama? Noto de composição. Noto de composição. Não, noto de composição, não. Fazia com letra sete. Letra sete. Sim, mas tinha a aba e tal. Não tinha uma parede de armários com letra sete. Sempre reportava a letra A, né? Tinha foto letra, foto, né? Foto laser. Fazia aquela... Que veio o motoqueiro. Você tinha que esperar o motoqueiro. Nessa época, nessa época, não, em 90, não sei que ano mais ou menos era isso que você está comendo. 80, 78. Ah, bem anterior ainda. Você entrou no Albuarama mais ou menos nessa época. É, os free words, digamos assim. Não tinha escola aqui de comunicação. Sim. Eu fiz um curso de final de semana. Caio a ISBN durante um ano. Para entender um pouquinho de publicidade, eu não entendi um pouquinho de marketing. Não tinha. Não existia. E a formação era diversa. Isso que acho que era um dos segredos da publicidade. O Mercer era advogado. O Paulo Branco era advogado. Artista plástico. O Retamoso era artista plástico. O Lehmins, que era um poeta. O Lehmins, que era um poeta. Os redatores eram... O Guarante chegou a trabalhar na Albuarama. Não, né? Acho que chegou. Chegou. Ela fez muito trabalho, o Paulo Arama. Fazia muita coisa, né? A Albuarama, na verdade, Era essa reunião mesmo. Era a reunião. Quem deu o Lobo da Estepe lá do Herman Hesse. Ah, é. Tá. Que tinha o... O Círculo dos Mágicos. Aham. O Círculo dos Loucos. Aquilo lá era o Círculo dos Loucos. Os loucos da cidade toda. Então, a gente reunia os artistas todos lá. Ah, Leila Punhalone fez cartão de Natal. Caramba. O Miran fez muitos trabalhos premiados, inclusive fora, né? Porque é um artista fantástico. Não, o Miran... Aquela revista gráfica lá, cada exemplar, é... Você dá um passo para trás. Cada parte, você passa para trás. Quando eu cheguei na Albuarama, eu fui contratar... Eu queria... Eu tinha que recontratar as pessoas. Muita gente tinha saído. Confusão que deu. Chegou até o quê? Quantos funcionários na época ali? Por alto, assim. Só para a gente... Ah, eu acho que no auge a gente chegou a ser 40 pessoas. Eu achava que era bem mais. Ah, mas é que a TV que eu montei também... Você falou da TV, os meninos que eu montei. Chegou até 70. Ah, então foi por isso. Você montou a TV, menino? Eu montei a TV. Que era a TVzinha que o pessoal ficava assistindo na fila de espera do Caixa. Isso. Isso é uma história legal, viu? É, isso é... Mas nem toda a conta, nem toda a conta não era toda aqui, né? Tem um pedaço da Talent sempre, que é a história. Teve a Talent, depois, tá? Teve a... A Ogvi. A Ogvi, né? Teve. Teve a Colucci. A Colucci. Teve a questão da Colucci. Mas a... É, mas a Talent que era na época, foi durante muitos anos, a Talent fazia muitas coisas. A Talent fazia assim... Era dividido assim. A Colucci fazia poupança, a Talent fazia simul. Ah, e o... O que o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerindus, isso era a Colucci. Já era a Colucci. Tá, e a Talent fazia o garoto Bamerindus, o garoto gordo Bamerindus, o Tony. Não, o Tony era um arama. Era um arama, tá. Já era a criação da um arama. Fica só, um arama. Me ajudando o Tomé e solda, assim. E solda. Ah, o Tony. O Tony é um caso bacana, deixa eu te falar aqui, que a gente pode falar também. Então, aí a gente montou essa estrutura, eu falei assim, preciso contratar pessoas, eu quero contratar gente que não seja do quadradinho. Legal isso. Aí, falei assim, quem é que tá disponível, quem é que tá disponível, tem um cara chamado Leminski, que é um do meu ramo, assim, de poesia, de poeta e de cultura e tal, mais marqueteiro, mais bancário, né? Aí, eu sempre fui falar com o Leminski, assim, errado, eles fizeram uma informação errada, eu não tô com um grande emprego, não tô com um grande trabalho, eu tô feliz onde eu tô. E tava na Esclan, acho que tava na Esclan, nessa época. Era redator. Outra, teve na Master, ele disse, sim, 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 ele solda do Plano depois, na Master. Tinha histórias maravilhosas deles. E aí, eu falei, não, errado, não tô procurando emprego. Mas, Alice Ruiz está procurando. Eu falei, mas quem é Alice Ruiz? Eu falei, minha esposa. Eu falei, sim, mas ela fez o quê? E aí, encontrei a Alice, que foi a primeira diretora de criação comigo na... O Leão Arambas. Não veio, mas indicou. Indicou. Aí, Alice trouxe o quê? Mas Alice também não era publicitária. Mas Alice também já não era exatamente publicitária. Ela era bué, desenhador, camaleta, escritor, enfim. Sim, mas a pergunta, eu fiz a pergunta justamente assim. Ninguém tinha portfólio de você, contratou, de redator, de publicitário. Não tinha, né? Não tinha, porque ninguém teria também. E aí, a roda de uma mexida, até tinha, porque tinha história já anterior, né? Pois é. Aí, o... Aí, ela trouxe o Rita, trouxe o Cezinha Magazine, trouxe... Quer dizer, era todo mundo, gente de fora de propaganda que virou Bruce Sussolda, enfim. Foi trazendo os artistas da cidade... Margaram-se com carteira registrada do Bamerindos. Era um, devia ser, eu ver, subgerente, nível A, alguma coisa assim, tinha... Não, já era, não, não, eu já era gerente geral. Não, 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 eu estou fazendo uma brincadeira, porque eram contratados efetivamente pelo Bamerindos, vai... A primeira vez que eu entrei, eu entrei para fazer atendimento, planejamento, tá? Fazer atendimento, planejamento. A segunda vez que eu já vim para ser o gerente geral. Não, não, mas o que você perguntou é se o Sol... O Sol, em algum momento, teve... Eles eram funcionários do Bamerindos? Acho que não, já era o Morão. Não, eles já tinham trabalhado na Master. Não era na Master, era Scrum? Era Scrum, Scrum. A Master é uma decidência de Scrum. Exatamente. Quer dizer, eles trabalhavam de dupla lá, eles... Na Scrum. Na Scrum. Na Scrum. Ainda que tinha aquela... O banheiro tinha aquelas... Aquelas coisinhas de ferro, aquelas descargas de ferro. Gostava um vodka lá dentro. Sim, para ficar geladinho. Para ficar geladinho. Mas isso no predinho ainda. Isso aí, foi vinagre. É, famoso predinho. Essa fase foi depois. Entendi. Eles são muito mais precursores do que eu, né? Muito mais. Além para comparar os talentos. E vocês conseguiram fazer um negócio muito legal. Porque, assim, um dos, entre aspas, preconceitos que a propaganda teve nessa época já tinha era aquela coisa da formação da house, né? Sempre vista como uma agência B. Não é uma agência pura, né? Vamos dizer assim. É uma agência do cliente, que o cliente manda. Então, ali não vai existir um espaço ali para fazer algo criativo, algo fora. Vocês conseguiram quebrar isso, né? Você viu, né? Eu acho que sim. Começou um pouco antes, mas é que era um conglomerado, né, gente? Cara, mas eu acho que... Não é uma fábrica de poacha só. Mas conseguiram muito, viu? Porque se você pensar, o paralelo que ele falou é pertinente, assim, ó. Tinha umas house da Hermes Macedo. Sim, que era super dura, rígida, cheio de regra, tio. O cara que entrava lá ganhava o manual do Hermaciano. Eles tentaram me contratar. Eu fui lá, me chamaram, mostrar a pasta daí. Cara, episódio engraçado. Ah, vem, tá pra cá, tal. E eu com medo, né, cara? Com medo de... Hermes Macedo, tal. Aí tinha o manual do tal, o famoso manual do Hermaciano, que mandava cortar o cabelo em cima da orelha, né? Aí entrou um cara pra mostrar o layout pra pessoa que tava encontrando. Cara, diretor de criação, diretor geral. Cara, o cara entrou assim, desmonto. Se jogou, e olha o layout em cima da mesa. Todo mundo aqui, muda aqui, mexe aqui, mexe aqui, não sei o que lá. Mandou seis alterações, assim. Saiu pra ser, cara, a gerente geral da agência alterando o layout, mas nem fudendo que eu fico aqui. Era uma coisa de ser esquema de house. Tinha uma outra house também com o mesmo esquema. E vocês, no entanto, aparentemente, você teve uma liberdade de contratação que um cara... A house, normalmente, uma house normal não teria. E teria uma grande empresa como o Babelinos pra dar uma liberdade dessa pra você poder contratar o retaboso. E o Lemes, que era uma visão super aberta, assim. Sim. Que bacana. É muito diferente. O Irandinha, vivia lá. Sim. Vários jovens pra lá. Então, tinha... Só cabe uma parte pras novas gerações que não conhecem. Eu tenho a sensação que o Babelinos foi muito mais presente nacionalmente do que era pra ser pelo porte dele por causa da comunicação. Sim. Ah, eu achei dúvidas. Sempre achei que a comunicação, como um todo, vai de Dubai, passa pelo Marama, pelo Sérgio Reis, pela Talit, por todo mundo. O Babelinos foi muito mais importante do que, de fato, o banco era, sabe? Porque tinha uma comunicação muito grande, né? Não, eu sei que isso é um grande banco, mas ele parecia muito mais competidor nível com os outros, que eram maiores do que ele, porque ele tinha uma comunicação que tinha um foco na brasilidade, né? Uhum. E inovação também, cara. O Sérgio Reis dizia que era um banco jeto, um banco do interior, né? Então, que vem do interior e vem não sei o quê, vem construindo um banco agrícola, um banco agro, né? Cara, mas foi cultura popular, então ele valorizou muito a cultura. E é verdade, fez o festival de teatro na época. Curitiba virou uma capital de cultura muito com financiamento do Wemenindos. Sim. O apoio do Wemenindos, né? E coisa de Natal lá, que foi essencial a vida inteira. Exatamente. Olha lá a sua avenida, né? Que virou, virou níquel. Eram visões ou formas de ver o negócio e maior, né? Ia soltar a criatividade. Pronto. Tá, mas tio, eu vou dar um salto aqui, vou falar do Gordo do Wemenindos. Uhum. Pra você ver o que é dar liberdade pra você trabalhar. Né? Então, a gente tinha que lançar a milésima agência do Wemenindos. Essa era a ideia. Lançar a milésima agência do Wemenindos. Um jovem que entrou. Ele cresceu. Saiu de 600 agências. Mas o Gordo já era o Garoto Propaganda nessa época, né? Ele já era o Garoto Propaganda. Já estava consolidado. Como o Garoto Propaganda. A gente já tinha inventado merchandising de Garoto Propaganda. Né? Porque eu assistia um filme do Hitchcock. Falei assim, vou botar o Wemenindos na novela. Pô, claro. O Hitchcock, lógico. Passa o Hitchcock no fim, né? Lógico. 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 Então, ele já era um cara consolidado, né? Ele já era um cara legal. A gente já tinha... Esse case é que o Globo mostra até hoje. A case de moço. Ele passava na novela. Aí entrava no caixa automático, fazia um pagamento e ir embora. Tá tudo certo. E... E... Aí, no intervalo, comercial. Mas também, o Wemenindos era o... Acho que foi o primeiro banco a ter caixa automático. Ou, pelo menos, usar o... Isso, o propaganda de modernidade e coisa tal, né? Exatamente. O Chá de Lemos. Então, a gente aumentou essas coisas todas. O Gordo já era um cara consolidado. Ele... Ele aparecia mais que o Jô Soares. Porque a gente ficava no... Tinha esse grande rádio nacional. De massificação. De massificação. Então, ele já tinha... Ele já era uma personalidade. Ele dava autógrafo. Sim. Era um personagem. Ele dava autógrafo. Sim, sério. Ele era o Popstar, mesmo. E a gente cuidava dele. O guarda-roupa... O cabelo, né? E ele era... Aí... O Tony? Não. Ele é de... São... São... São Carlos. Ele criou de São Paulo. Hoje é parecido, já. É. E aí... Mas ele tinha que usar... Ele tinha que estar sempre fora do... Porque ele era cliente de sucesso. Então, ele tinha que estar sempre vestido de cliente de sucesso. O personagem o tempo inteiro. O personagem o tempo inteiro. Ido do jantar. Almoçar fora no domingo. Tinha que ir arrumado de... Ir arrumado. Clientes. Tinha um personal... Tem um personal style. Style. Acho que é bom. Então, ele já era um cara consolidado. E, bom... Aí... Que tinha esse jovem. Entrou esse jovem da... Da... Milésima agência. Aí o agente... Então, é... E a minha criação... Entraram na minha sala. E falaram assim... Olha, a gente tem uma ideia. É... A gente queria fazer com o Carlinhos Moreno. Da bom brilho. Que era o garoto bom brilho. O garoto bom brilho. Mas milhão utilidades. E aí... Eu falei assim... E aí... Como é que conecta? Eu falei assim... Não... A gente não vai inaugurar milésima. A gente vai inaugurar milésima primeira. Sim. Milhão utilidades. E ele... Milhão coisas para o cliente. Milhão produtos. Milhão... Milhão... Que a gente já conta é do Washington. O Washington Oliveira. Tem que ligar para o Washington. Eu falei... Tá bom. Já conheci o Washington e outros carnavais, né? E festivais, enfim... Essa coisa toda. Eu liguei para o Washington. E aí... Contei a história. Olha... Tem uma ideia. Sim. O Bambinix vai lançar. A agência. A criação está propondo uma coisa assim. Ele só fazia assim. Hum... Um telefone. E... Que febre. Aí... E foi contar uma história. Não. E aí... É o seguinte. E eu tenho um ativo. Para a gente trocar. Você faz um do gordo falando do bom brilho. E a gente faz um do Bambinix. Com o cara do moreno. É muito legal. Mas vocês são muito filho da puta. Eu falei... Por quê? É... Porque eu... Tenho um evento na U. Você não posso tocar esse jogo. Você vai ter que falar com o Gabriel Zé Almeister. Que é o sócio. Que é o sócio dentro. Aí... Eu falei assim... Mas... Não tem que falar com o bom brilho. Eu falei... Não. Não está aprovado. Quando o bom brilho sou eu. Eu que toco tudo. Eu faço tudo lá. Então... Na bom brilho. Então está aprovado. Ah... Não tinha que aprovar com o bom brilho. Cara, que... Não. Que poder. Tocou tudo. Aí... Aí... Ah... Vamos fazer e tal. Aí... Legal, né? Putz. Está aprovado. Pelo... E ao lado de lá já está... Vira pesada. Agora tem que contar aqui em Sérgio Reis. Vender para o Sérgio Reis. O Sérgio Reis chegou lá no Arama e a gente... O que nós gostamos de fazer, nós publicitar. Nós vamos falar da campanha da milésima agência. Aí contamos qual era a criação. O Eugênio mostrou. E assim... Solda. E assim... Vinícius acho que estava lá também. E... 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 E eu sei... Ah, legal. Mas o Washington não vai topar. Eu falei... O Washington já topou. É... Esse aqui é o comentário. Aí eu falei... Ah, mas aquele cara barbosa lá... O cara que barbosa lá... Não sei o que e tal. Não, vai aceitar. Já aceitou. Tesão de homem. Aí ele aprovou, né? Então... Eu quero dizer o seguinte. É uma ideia que sai do... Do... Do quadradinho, né? E o Eugênio tinha isso. E o Sérgio tinha isso também. De incentivar esse tipo de ideia. Você vê que esse comercial foi para o ar. A gente fez 12 veiculações só na nacional. É o dinheiro. Muito dinheiro. E as pessoas lembram desse caso. É o Eugênio. Até hoje. E o Washington falou assim. Depois que ele voltou, ele falou assim. Olha. Vocês são aí do interior do Paraná. Eu vou trocar com todo mundo. Aí ele trocou com a casa Marisa. Trocou com as casas não sei o que. A casa de Bahia. Ele fez troca de garoto para o pai. Aí o doutor virou um. Ah, virou um. Ah, ele fez com todo mundo. Ele fez com todo mundo. Eu acho que ia começar até com o Nibanco. É, o Nibanco. Ele fez até o Nibanco. É, tinha lá o... Ele fez troca. Entendeu? E o Eugênio era um caso legal, né? Então isso. Você conseguia reunir talentos que não estavam muito no quadrado do esquadrinho. E aí, Luiz Alero, trazendo para o dia de hoje. É legal sempre fazer esse paralelo. Principalmente para quem não viveu essa época. Se perdeu isso hoje. Hoje, por exemplo, na tua cabeça, existiria... A gente está aqui, dia a dia, lutando com os jovens. Eu escuto isso como uma inveja boa. Porque hoje... Você recebeu um artigo essa semana dizendo o seguinte. A ideia é matar a estratégia. Uma boa ideia pode matar a estratégia. A estratégia é fundamental. Então, se você tem uma linha de condução, dentro dela, você tem que ter liberdade de criar. Você não pode ficar atirando para tudo quanto ao lado, porque as marcas não vivem disso. As marcas precisam de uma fidelidade. Precisam de uma segurança. Eu vou te dar um exemplo recente. Não sei se a gente pode fazer esse salto. Eu, nos últimos quatro anos, dirigi a área de comunicação do SEBRAE Nacional. O SEBRAE tinha um grande problema, que não era o nível de comunicação. Sempre teve uma comunicação bastante acima da média. Mas ciclotímica. Muito ciclotímica. Fazia uma campanha agora. O cara seis meses sem falar nada. Então, a gente reorganizou a comunicação. Para vocês terem uma ideia, a marca valia em 2017, valia 4 bi, caiu para 3 bi e 200, o valor da marca. 3 bilhões e 200 milhões de reais, o valor da marca. Em 21, ela já estava valendo 7 bi e 600. Porque é um trabalho de comunicação muito forte que foi feito, inclusive no período de pandemia. Então, o que a gente fez? A gente passou de 4 milhões de seguidores nas redes sociais para 8 milhões de seguidores nas redes sociais. A gente passou, a gente atingiu 7 bilhões de impactos no período. Então, você organizou a comunicação de tal forma que permitiu você falar com 22 milhões de pessoas. Mas veja como a comunicação mudou. São 22 milhões de CNPJs lá dentro. São 22 milhões de atendimentos todos os anos. Então, você precisa falar com as redes. Você precisa falar com os portais. Com os seus canais que você já tem. Você tem todos esses canais que você tem. É o portal. É o YouTube. É o Facebook. É o Twitter. É o LinkedIn. Então, no LinkedIn, a gente tem 3 milhões e 200 mil seguidores. Você tem que falar com eles todos os dias. Então, a comunicação mudou. Sim. Não é só pelo tamanho e magnitude, mas a comunicação mudou. Mas até ela virou mais estratégica. Naquela época da Uarama, era jornal, revista. TV. É. Mas, TV e rádio. E rádio. Acabou. E assim. Se você tem dinheiro, você põe na Veja, na Folha de São Paulo, no Estadão. Você resolveu a sua vida. Entendeu? Agora não. Agora você tem uma miríade de possibilidades. Você não precisa ter tanto dinheiro, mas... Mas você tem que ter fofo. Tem que ter direção. Você tem que ter propósito. Tem que saber por quê. E aí eu acho que a nova propaganda, a propaganda atual, isso também já foi tema da nossa conversa aqui, se perde. Porque num momento onde todo mundo pode fazer tudo, talvez fosse o momento mais necessário de terem boas ideias, boas estratégias aí, à mesa dos principais clientes. Não de todos, sim. Mas o que você vê, pouco. Você não vê mais... Óbvio, a propaganda mudou. A época dos garotos propagandas, o Tony, o garoto Bombril, o baixinho da Kaiser. Mudou, né? Mudou a forma de comunicar até por conta dessa... Naquele momento, né? Dizou com o Boco, da Guaraná, e assim. É. Porque acho que também perdeu-se essa coisa da massificação. Ficou muito caro. E para a TV, criou-se uma rede social que é aberta para todo mundo, baratinho de você veicular. Só que é engraçado, parece um contrassenso, né? Da mesma forma que democratizou, mas aí eu acho que espalhou demais o poder de comunicação dos anunciantes ou dos clientes. É, acho que a principal mudança é um pouco de... Antigamente, você tinha aquela coisa que você era entretenimento. Fazia parte da programação. Sim, mas o intervalo comercial na Globo fazia parte do programa de noturno. A família sentava, via o Jornal Nacional e emendava na novela e durante, entre os intervalos, passava a propaganda e a propaganda era do Washington Levento e tal. Era engraçado, divertido, emocionante o Cambão. E fazia parte da noite. Você via a propaganda tanto quanto você via a novela. Claro. Então, por isso que tinha essa... Vou te dar um exemplo. Quando o garoto Bombril saiu anunciando o Bamerindus e vice-versa, as pessoas viram em casa e foram... Chocaram. E era um choque. Foi um choque. Nasceu, você comentou... Inusitado, né? Comentou-se no café da manhã, no dia seguinte, que isso tinha acontecido. Porque era uma coisa que a população foi exposta. Hoje, talvez, isso acontecesse hoje, seria mais uma informação no meio de um monte de coisas que as pessoas iam ao mesmo tempo. É essa. E daí não deveriam com a devida profundidade. Ela tinha mais permanência também. Porque o Gente que Faz... Sim. É outra história. Durou oito ou nove anos. Não é um projeto de uma campanha. É uma história. Uma história. É uma narrativa. O garoto Bombril... E o Gente que... Você tem uma ideia. O Gente que Faz... Que era um... Case do... Pra quem não conhece, é o Bamerindus. Era um case mostrando... Fulano que fez tal... É sempre alguém que tinha feito algo de diferente. É gente. É Gente que Faz. Isso virou que... Escapou da propaganda. Era uma coisa... Você falava... Gente que faz... Eu estou aqui carregando... Ajudando a descarregar as cadeiras aqui. Isso é gente que faz tal. As pessoas passaram a usar o termo fora na vida real. Isso quando isso acontece com propaganda. É o grande golaço. E o quanto vale isso pra uma marca? O quanto vale também. O quanto vale. Então... Isso se perdeu... É... É... Por conta, né? De tudo isso que a gente está comentando. Mas eu ainda sou assim... Um cara que acredita muito em propaganda, em comunicação. Só sinto que assim... Os donos das bolas... Da bola, né? Vamos dizer... Os próprios anunciantes... Já deixaram de acreditar tanto no negócio da comunicação... Como por exemplo... Você estava comentando aí... Que foi a direção do Bambirinos... Que deu o sinal verde... Ou mesmo a direção da Bombril... Que... Cara... O que o Washington fizer... Está feito. Porque o cara tinha a ciência que estava bem conduzida. Então eu acho que o mercado está cheio de bons profissionais. Cheio de gente. Isso não acaba nunca, né? As boas ideias continuam vindo. Mas eu acho que o palco pra isso diminuiu muito. Da mesma forma que... Ela... Ela... Cara... Eu discordo. É... Eu acho que o mercado não está cheio de bons profissionais. Acho que tem um bando de gente... Hoje em dia as pessoas não tem como ser bons profissionais... Porque o cara não tem o treino. É imprescindível. Comparar assim... Vou comparar, vou comparar, vou comparar. Qualquer cara que for trabalhar em propaganda hoje... Não vai ter feito o número de roteiros que eu fiz. Nunca. Então o cara não vai treinar. Qualquer um dos nossos jovens aqui... Não fará a quantidade de... Não fará. Não. Simplesmente não para. Cara... É uma questão de treino. É que nem chutar a goma. Vai ter penalti. Você está analisando. Deixa eu fazer uma pista. É, mas é que vai ter penalti, cara. Você tem que treinar desde criança. Você está analisando de uma mesma ótica... Num cenário onde a mídia off ainda renasce hoje. Não estou falando isso. O que eu estou falando... Estou falando profissional mesmo, cara. Tem muita gente boa fazendo coisas muito boas nas redes sociais... Que não estão sendo aproveitadas para fazer comunicação de marca. Como você comentou. Eu chamei ali a Alice Ruiz. Eu chamei ali o cara que era escritor. O cara que não era publicitário. E fiz uma turma. Está cheio de gente assim. Se você perguntar para a molecada hoje... Os caras vão te dar zing hoje referências de gente boa... Que faz muito material bacana. Principalmente no meio digital. Que é o que a gente está se falando hoje. Só que esse pessoal está por aí. Está fazendo projeto pessoal e tal. Eventualmente esses caras fazem algumas coisas coordenadas para marcas. Então eu acho que se perdeu isso... Gente boa vai entender sempre. Eu... Quer dizer... Eu trabalho já há muitos anos fora do Paraná. Eu moro no Paraná. Sou do Paraná. Não vou ficar a minha vida inteira aqui. Mas trabalho a minha vida inteira praticamente fora do Paraná. Todas as referências são um pouco diferentes. Eu venho nesses últimos quatro anos lá de Brasília. Mas convivendo com as agências de São Paulo. Falei sobre São Paulo. Enfim. Olha, tem uma geração que chegou aí muito criativa. Muito talentosa. E muito estudada. E muito formada. Só que é um jeito novo de você fazer o comercial. Você não faz mais o comercial de 30, 60, 90. Como fazia a televisão. Hoje você entra na internet. Tem outros formatos. Os TikTok vieram. Tem algum outro formato. Sim. O Quai lá é outro formato de comunicação. Você tem uma outra velocidade, inclusive. Total. E você tem... É... 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 Tem uma durabilidade diferente também. Você fazia um comercial por semestre. Eu lembro da Vila Jack Jeans fazer um comercial por Fórmula. Eu fazia um comercial por semestre. Hoje você faz... Dois por dia. É... Não. É a velocidade... E você tá falando com uma outra velocidade. Quando você vai pras redes sociais. Você tem uma outra dinâmica. Então você tem uma geração que fala. E fala muito bem. Entendeu? E fala, escreve, desenvolve, roteira, produz. Entendeu? É outro tipo de produtora. É outro tipo de profissional. Tá mais genuído hoje. Porque acontece muito mais. Com muito mais frequência. Tanto é que quando você vai pra Cannes... Aquilo lá já virou um shopping de possibilidades. Não é só um posto. Sim. Mas você vai pra Cannes, dá pra dormir no palé, né? Do mapa. Da ponta ou mais... Do começo ao fim do festival, né? Peraí, peraí. Falando exatamente de Cannes. Você vai pra Cannes, dá pra dormir no palé. Do começo ao fim. Você chega lá às oito horas da manhã. Deita na cadeira daquela. Acorda às seis da tarde. Cara, é diferente de quando antigamente você passava um dia tendo um pulo a cada trinta segundos. Exatamente. Não. Depois você tem vários subpalés, né? Não. É. Tudo bem. Tem vários subpalés. Mas o que o... Pegando carona nisso aí... Tudo bem. É verdade. Sim. Jovens criativos, tal, não sei o que lá. Mas ninguém... Eu sei jovem. Mas eu não... É uma questão... Sim, é um mal, entendeu? Ok. Aí chegou, chegou. Sim, mas a questão é que a geração não exerce. Ou não deixa eu exercer. Ou talvez o medo do politicamente coeto a ser percussões fez todo mundo tocar com o pé no freio. É, tem muita coisa no... Todo mundo queria com o pé no freio. Acho que é diferente, meu. Se a televisão tá definhando, o resto tá explodindo. Tá bombando. O Jamute que saiu daqui... Sim. Ok. O Jamute tá ouvindo, cara do planeta hoje. Sim, claro. Tá produzindo em Los Angeles. Sim, 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 sim. Porque ele se atualizou e trouxe pro time dele, gente, que tá bombando. Tá bombando, né? Foi pro mercado. Saiu aqui um colega nosso, diretor de arte, que tá em São Francisco. Sim. Não, ele tem em Los Angeles, o Bruno. Não, mas quem tá mesmo é que quem levou ele foi o Renatinho, né? Fernandes. Que é o Renatinho, é o CISCO da... Sim, mas tem brasileiros que não vão nem vir. A Joana Monteiro tá no Canadá. Enfim. A Marina Ville, da Ville, não é... É Ville? É Ville, não é? Sim, Ville. É Ville. Ela tá em Paris, um Londres, há 20 anos. É um talento, né? É um exemplo pra gente, inclusive. Então, eu discordo um pouco. Eu acho que tá respirando. Eu acho que Curitiba, depois que teve os festivais, que teve... Tá precisando, acho, sinto, entuo, que ela tá precisando dar uma nova sacudida. Curitiba. Eu acho que ela já foi muito mais do que é, mas eu acho que a coisa tá nas garagens. A coisa tá nos porões, as coisas tá no... E ainda não tá até analisada pra ver se é gestalt, assim, deu de novo, entendeu? Concordo. Então, eu acho que... É que eu acho que também não tem mais um Bamerindos. Não tem um Bamerindos, né? Não tem mais os clientes que a gente tem... Produção local, marca local. Então, com as cooperativas, é produto. Pronto. Isso aí. Tá? E é produto, provavelmente, mais quadrado. Que estão fazendo as frimezas, estão fazendo. Sim, 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 mas é produto, é mais fazendo, enfim. Tá. Não tem mais Bamerindos, mas continua tendo o Boticário. Continua tendo o governo de estado. Continua tendo prefeitura de Curitiba, que já fez peças belíssimas. Tanto de governo quanto de prefeitura. A gente discutiu isso também. O cara tem feito coisas maravilhosas. É... Engajamento, inclusive, né? Então, assim, mas não se fala, não se vê tanto como era antes, né? Tem campanhas do Boticário aí que você lembra de 10 anos atrás. Você mesmo comenta daquela... No dia dos namorados e tal. Da época da UAM. Da época da UAM. Faz muito tempo. Na minha opinião, parou-se de fazer... Está por aí, mas está diluído e a gente acaba não prestando muita atenção pela velocidade da comunicação. Mas eu acho que fundamentalmente, minha opinião como publicitário, já não se aposta tanto na comunicação criativa e mais estratégica, mais visando, assim, vamos dizer assim, um macroambiente. Como você comentou, tem rede social, tem algumas redes sociais. Mídia digital tem trocentas mídias digitais. E tem os meios offline também, além de outros tipos de ações de marketing. Ação de live marketing, enfim. Então, esse composto unindo com a quantidade de pessoas que está aí no mercado e, entre aspas, esse quadradismo aí da comunicação que ficou assim, tudo aí virou lead. Então, se você pega, por exemplo, a gente atendeu muito aqui na agência, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário também já foi palco de peças, de campanhas muito legais. Eu mesmo fiz algumas. Se você retroceder, ainda eu peguei aqui em Curitiba a época da Incol, Taj Mahal, enfim, outras tantas construtoras aí que tem ainda hoje. Mas hoje, tudo, se você for falar para esse mercado, eles só querem saber de uma coisa. E os leads? Essa campanha vai gerar quantos leads? Eles não estão muito interessados em contar uma história. O Moro, né? Era uma construtora, antes de ser um juiz, existia a construtora Moro, que era uma construtora fantástica, uma construtora conceitual. Fazia prédios em Curitiba, aquele prédio que gira. Então, assim, eram pessoas que pensavam um pouco diferente do mercado e estavam mais preocupados em vender, em construir uma imagem. E aí, obviamente, lucrar com isso. Eu acho que hoje ficou tudo muito mais assim. E resultado. Eu acho que a comunicação sempre visa um resultado. Mas esse resultado hoje está mais na métrica. Antigamente, era mais subjetivo. Não tem a métrica. Porque hoje, agora, o dinheiro, é difícil você ter dinheiro para você fazer, só por fazer. Você tem um objetivo. No fim do dia, você tem que entregar alguma coisa. Você mesmo citou ali o crescimento do Sebrae. Da marca. Chegou, foi avaliada pela, 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 é, de, a empresa do Marques Sorel, que faz essa medição de marcas do mundo inteiro, é, TWA, ou TDA e tal, junto com a TM, é, pessoal. Era alguém do WPP, né? É, e que faz isso para ele. Isto é, a, 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 o Sebrae, a marca do Sebrae passou a ser a oitava marca mais forte do país, onde tem Nubank, onde tem I-Food, entendeu? A gente está, é pertinente. A gente está nesse time. Mas por que a gente está nesse time? Porque a gente tinha métricas. A gente tinha objetivos a alcançar. O Beto estava me dizendo que, tem um colega de comunicação que veio falar aqui sobre a comunicação pública não precisa ser chata. Isso. Né? A comunicação mercadológica não precisa ser chata. No geral, né? No geral. Mas ela tem um objetivo de métrica, né? Eu falava para os auditores, até do Sebrae, logo que cheguei, eu vou fazer quatro filmes. Três vão para o lixo. O que não vão render é teoria de quem cria vaca leitera. Não produz, vai para a parte. A comunicação hoje é assim. Se faz um vovôzinho, o cachorrinho, que funciona. Às vezes não funciona. Às vezes se faz com a mamãe, com o bebê no colo, e às vezes não funciona. Não vende. Não vende. Então você troca o material, e aí a métrica vai te ajudar você... Dizer se você está no caminho certo ou não. Exatamente. E aí você bomba ela que está funcionando. Você põe dinheiro nela. Você põe energia nela. Então isso é que funciona. Essa dinâmica... Eu fui na... Ficou mais estratégico o negócio. Não, o Otzer tem mais ciência. Claro, o feeling... Mas quanto tempo saía do ar o garoto Bamerindus trocado, invertido? Durava quanto tempo pela métrica? Porque você não ia ter a métrica no dia seguinte para avalizar. Ia ter dois caras que iam reclamar na rede social. Esse gordo de novo aqui, não sei o que lá. Caía no ar. Não sei o que, não sei o que lá. Ia precisando de cartas, né? Entendi, mas demorava. Entendi. Hoje em dia, essa campanha caiu em dois dias, pela lógica do jeito que você faz. A agência foi a do Luiz Lara e a... O multinacional hoje. É, pois é. Esqueci o nome do dia. Eu já lembro o nome. Então eu fui visitar, eles atendiam a gente no começo. E aí eu fui conhecer a sala da Nissan. Fui conhecer a sala também da Apple. A sala da Apple tem segurança. Não entra. Código. Ninguém pode entrar. Só entram os funcionários. Tudo que acontece lá dentro. É, pois é. Por que isso, assim? Porque o Steve Jobs era assim. Tudo é segredo. Mas a da Nissan, a equipe toda tem os monitores. A campanha de mídia está entrando no ar. Estão acompanhando. Estão monitores acompanhando vendas. em todo o Brasil. É uma plataforma, assim, que se for assim, é a NASA. Ciência pura, né? Aonde está vendendo? O que está vendendo? Ah, está vendendo mais o carro vermelho. Essa informação vem e você já devolve para o cliente. Vamos fazer um novo comercial com o carro vermelho. E aí você já roda um outro comercial rapidamente e você mexe com a venda. Então, essa é a coisa da métrica no fim do dia de objetivo e mercado. E você tem que ser criativo. Você tem que fazer isso legal. As pessoas têm que gostar do comercial. Já têm gostado de igreos. Já têm que gostar do que você está fazendo. E isso é criação. E rápido. Não é a partir da criação você vai e faz a campanha. Não. Você tem um problema para resolver. Você está estudando muito mais o mercado hoje. Então, o que a gente discute hoje é o seguinte. Muita gente chega com a solução para você. Não traz o problema. Eu que trabalho em comunicação. Isso é horrível. Eu quero dizer, eu queria uma campanha para a televisão. Mas qual é o problema que eu tenho que resolver? Então, eu fiquei muito impressionado com esse negócio da Nissan. Porque eu não tinha visto ainda uma estrutura desse tamanho. Sem jeito. Voltado para você realizar no fundo, no fundo, espetar dinheiro. E ter uma marca famosa. De prestígio. De respeito. Então, hoje as grandes marcas trabalham muito com isso. Se você for ver os cases de Adidas, os cases de Nike. Aliás, tem um filme da Nike maravilhoso. As grandes, eu vou te falar. As pequenas também. Porque as métricas, elas talvez sejam até muito mais necessárias para o cara que tem um pequeno negócio. Porque ele tem o mesmo... Que aprendeu a fazer na pandemia. Claro, também. Vendendo usar. Vendendo tudo. É isso. Para a gente terminar, Luiz Aurélio, para a gente também ensinar. A gente vai ter que chamar uma cerveja, um uísque ou alguma coisa. Para a gente também. Para onde que a propaganda está indo? Na tua opinião aí. Com o teu histórico aí. Eu acho que na essência... Na essência mesmo. Como é que a gente dizia antigamente, né? É a ideia. Você acredita na ideia ainda? Eu acredito na ideia. Contra tudo e contra todos. Contra as métricas aí? Ou respeitando as métricas? Métricas. As métricas não me informam. Você acha que não são incompatíveis? Elas têm que ser... Muitos publicitários, a gente... Não consegue viver sem pesquisa. Sem dado. Porque inspiração... Claro que tem inspiração. Mas sempre a inspiração é informada. Baseada em dados. Reais em ciência. É muito dinheiro para você errar. Um minuto no Jornal Nacional... Vou botar como referência no Jornal Nacional. Que sempre foi assim. Um milhão e seiscentos. Foi. Um milhão e seiscentos. Ou você tem um material que comunique. Ou então você vai jogar dinheiro fora. Dez comerciais desse. Um horário nobre. São 16 milhões de reais. É muito dinheiro. Para você errar. Ou para ir só no... Claro que tem intuição. Claro que tem o talento criativo. Claro que tem o efeito. E tem o efeito contrário. Que todo mundo está balizado pelas redes sociais. Pelas comerciais. Esse GPT criando. Eu estou falando do talento humano mesmo. Que é um talento fora da curva. Não é máquina pensando. Mas você precisa de informação. Você precisa de dado. O grande problema é que você precisa de um filme. Para formar uma televisão. Você faz um filme legal. Mas um tecno. Não vai aderir o que você realmente precisa de um filme. Não é. Entrega o quê? Então você está construindo uma marca. Então a marca tem um DNA. A marca... Ou deveria, né? Não está falando da marca. É. Os pobres representam uma curva. O polex representa a outra. Claro. Né? Então você fala. Ah, mas essas marcas de rico. Então, é marca de pobre também. Né? Sim. Enfim. Tem que ter marcas populares. Não de pobre. Populares. Então, mas isso é uma construção. Isso tem. Você responde essa construção. Né? E dá ser. Algumas vezes dão certo com algumas marcas e outras não. Entende melhor essa natureza. Não é que é mais criativo ou menos criativo. Não. É um cara independente. TDWA. Né? TDWA que tem a marca da Apple no mundo. TDA mundo. Claro. Agora você vê a história. Tem um livro do cara lá, o francês. É uma maravilha. O processo criativo. Você não pode dizer que a Apple não cria. E não tem talento. Uhum. Não é só o produto. É o produto e a sua comunicação. Que sempre foi diferenciada, né? Então, eu acho assim. Eu acho que a comunicação. Você não pode perder isso em perspectiva. Mas você tem que entender que ela é on. Ela não é off. Ela está em movimento. Permanentemente em movimento, né? Cada um de nós aqui nessa sala tem uma forma de consumir a mídia. O conteúdo. Né? Hoje você está. Aqui você está no planeta. Você está no mundo. Então, o tempo todo. O hora de ficar. O tempo todo. Tela pequena, tela grande, rápido, não sei o que e tal. Enfim. E a gente está aprendendo todo dia. Antes eu tinha tempo. Hoje eu não tenho. Para ler longos textos, né? Eu não tenho para assistir longos filmes. Eu tenho que ter uma comunicação. E aí é a precisão de quem sabe fazer a comunicação. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar atento. Né? Porque permite que uma pequena empresa de um bairro aqui tenha uma comunicação na sua comunidade. É fácil. É mais fácil. É mais barato. Né? Mas exigir alguma qualificação técnica. Isso. Né? Que está todo mundo fazendo. Mas está todo mundo fazendo. Aí, generalizando. Não é. Aí caiu o efeito Groof, né? É que o efeito Groof... Veja, parece que o que me pega muito, e talvez seja uma questão geracional mesmo, é que falta humor. E a gente foi criado em humor. Então, propaganda sempre foi engraçado, divertido e sacana. E a partir de um determinado momento que as pessoas passaram a se preocupar mais com a repercussão da rede social do que qualquer outra coisa, matou-se o humor em propaganda. É por isso que a gente acha tudo chato. Isso é engraçado. É. Essa é a média. E é difícil ver coisas engraçadas. Nesses tempos, eu voltei a ver coisas engraçadas. Até ontem eu vi um comercial engraçado de volta. Mas é raro e... Mas, cara, com louvor. Quem está fazendo compartilhar engraçado, continue fazendo, viu? Eu dei boas adesas. Eu lembro das discussões que a gente tinha em relação a banco. Os bancos... Os bancos tinham fachadas. Sólidas. Mármore. Sem dúvida. Para parecer que o teu diário estava seguro. Hoje, esses fintechs não tem nada, não tem pré, nem agência, né? Estava comentando em mim, nenhuma agência com o banco hoje. O Nubens hoje é um colosso, é um agente colosso, mas que é melhor. O Bamerentos, antigamente, era um banco que fazia humor. Na comunicação era bem humor. Mas era bem humorada a comunicação. Sim, sim. E quando era para tratar a série, como foi aquele cérebro comercial, inclusive, do Oscar Oliveira, com a Irene Ravast, sobre o cara que... Que tinha um problema, que dirigia e atropor... Corria e era impotente. Um problema de impotência. Aquilo é um leão, leãozão de ouro, né? Foi o primeiro. Aquilo é ciência pura. Porque aquilo foi dados de pesquisa. Deste preteste, entendeu? E, tá ali criativo. Ah, e o roteiro é matador animal. Segundo o Oscar, foi o comercial mais vaiado em Cannes. E tem até uma... É, porque era uma época diferente, né? É, vai. Enfim, Luiz Aurélio, o pessoal aqui da edição está com o cabelo em pé aqui, porque eles estão imaginando... Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigado, Luiz Aurélio. Obrigado a vocês. Sucesso aí, tá? Obrigado a vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto